Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma cobertura de ganache e para cobertura de bolos, eu vou cobrir um mini bolo com essa ganache. O chocolate que eu estou utilizando é o Genuine, é a primeira vez que eu compro desse chocolate, eu gostei bastante, chocolate meio amargo e eu vou precisar de 300 gramas de chocolate. Então quem não tem balança, é bom providenciar, né gente? Trabalhar com confeitaria sem balança, para mim é impossível, balança aqui, essa balança gente, eu paguei 20 reais, super baratinha que eu mais uso. Eu vou colocar... Não use cobertura fracionada para fazer essa ganache, essa ganache tem que ser feita com chocolate nobre. Então passou 3 gramas, não tem problema, aqui está ok. E o chocolate assim depois de aberto, você pode manter nessa embalagem sem problema nenhum, mas depois é só pegar e embrulhar ele todinho com plástico filme. Ou então você tira essa embalagem, despreza, descarta ela, coloca uma etiqueta com o nome, a marca no caso, o tipo de chocolate e a validade. Se quiser deixar pesado também, só picar o chocolate. É importante ficar bem para poder derreter. Eu vou derreter no microondas de 30 em 30 segundos, mas quem não tiver pode derreter em banho-marinho. E isso eu vou fazer com todo o chocolate. E agora eu vou transferir aqui para essa tigela. Se você não quiser usar o chocolate meio amargo, você pode usar um blend ou chocolate ou leite também, seguindo essa mesma proporção. Então, a cada 30 segundos no microondas, eu vou parar e vou misturar com a espátula, até derreter tudinho. Derreteu, gente, aqui no meu microondas em 2 minutinhos, de 30 em 30 segundos, mexendo a cada parada. Ó, derreteu tudo. Eu gosto de usar a ganache com chocolate meio amargo no bolo, ainda mais que eu vou decorar um bolo que o recheio é de doce de leite com gotas de chocolate ao leite. Então, se eu colocasse uma cobertura de ganache de chocolate ao leite, ia ficar um pouco enjoativo. O creme de leite, eu tive que esquentar esse creme de leite, porque ele estava na geladeira. Creme de leite de caixinha, 120 gramas. O leite de leite de leite de leite de leite, eu vou colocar um bolo que o recheio é de doce de leite. O leite de 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 leite. Eu vou colocar na geladeira, aí é claro, não precisa esquentar. Esquentei por isso mesmo. Vou dar uma limpadinha aqui já já. E aí tem que ver se todo o creme de leite já foi envolvido aqui, ó. Foi, tá direitinho. Agora eu preciso deixar essa minha ganache descansar por 10 minutinhos. vai ficar parada. É aqui, fora mesmo, no armário. Então, é só fazer. Vai fazer um bolo, vai decorar. Faz um pouquinho antes de decorar o bolo. Não precisa fazer de um dia pro outro, nada. É uma cobertura bem fácil, bem simples de fazer. Vou marcar 10 minutinhos pra mostrar o resultado pra vocês depois do descanso. Gente, aqui está a ganache após os 10 minutos de descanso. É essa consistência aqui que deve ficar, ó. Não pode ficar muito mole, nem muito firme, senão não vai dar pra alisar o bolo. Então é isso. Vocês podem conservar na geladeira por até 7 dias. Na hora de utilizar, levar ao micro-ondas e depois deixar descansar pra chegar nessa consistência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo, gente. Tchau e até o próximo vídeo.